Vamos tentar minha formação de gelo pela milionésima vez Na milionésima vez também estou zoando ele, olha o Doku aparecendo aí, seja bem-vindo Doku Estou esperando você aparecer divinamente aqui no jogo, qual a sua expectativa para a sua versão divina? Não, dá para pegar os dois, principalmente o Faloni, se o Faloni vir com duas semanas, normalmente a média que eu gasto em banners de duas semanas é 300 gemas Ah, eu chutaria que o nosso amigo... Qual o nome dele? O nosso amigo Aldeba 4555, eu acho que seria o mínimo assim dele Cara, ele ativou Revive, esse Rombado? Deve ter ativado Revive, né? Óbvio Cara, o que incomoda o nosso amigo Ikki Divino é o Shun Divino, velho, o Shun Divino enche o raio do saco, velho, ninguém merece Quer dizer, minha formação em geral, né? Vou ter que tirar o escudo aqui, ó Agora vai desativar, pelo menos, só tem que desativar O Shun Divino foi para o Kukui, ele deve usar a cura talvez agora, vamos ver Bom que eu já vou conseguir congelar todo mundo Aí o Nosso amigo Wiki vai congelar Deixa eu ver aqui Pô, mas Congelamento aqui da galera tá tenso, hein Valeu, virolando Tá aqui, hein Vamos ver o que ele vai querer acertar agora Será que ele foi no Afrodite, velho Vai ter que ativar uma roca se no Afrodite ganha de mim Ativou, beleza Ah, fechou, fechou, fechou E agora pelo menos funcionou a formação de gelo, hein Porque o cara tava de violência diária também, né As outras estavam dando zika por causa do Da timidez Cara, o que que faz? Ele banha o Milo Divino A gente coloca o Milo Desvirginado Desvirginado Como é? Você viu? Como é? Ih, agora sumiu a palavra, hein Sem ser divino Não esqueça de colocar o nome Não, a gente vai amitar mesmo assim Ah, chunzinho aqui Tá errando pra caramba Minha mocinha aqui, velho Nada a ver Ah, isso aí já não sabia, hein Vamos ver o que que ele vai controlar aqui É o Iki, né Olha, não controlou o Iki? Caramba, hein Olha, o meu Iki é o próximo a jogar Sério isso Olha lá, ele vai jogar na vez do Shun Aí isso que incomoda O bom é que ele não vai saber quem que o meu Iki vai Vai acertar depois, né Fica a RNG Meu RNG contra o RNG dele Agora se ele pode esquecer, tá bem Se ele esquecer, né Isso não acontece Contra jogadores bons, né Ih, mas você usou Ih, Deus, eu não deslacei, cara Foi mal aí É, mas aí eu acho que Será que ele vai conseguir que se transformar meu Iki ainda? Poxa, mas cara, causando dano pra caramba, velho Que loucura Ah, deixa eu pensar Ah, vai ser isso aqui mesmo? É, ali ele foi cabastro, coitado Até ele reconheceu Deixa eu procurar o moço aqui Cara, gasta energia aí, ô O que eu fiz com ela Que ela tá errando agora Se você está 50% Eu já tava se achando melhor Vamos ver se ele vai na June de novo Foi na June de novo, ó O da Dia Sendo que o dele não tá Acho que ele não dá ataque em ar Caramba, caramba Caramba, caramba Velho, o que que é isso que você fez, cara? Que loucura de dano foi esse? Ah, é, ele causou muito dano, tá vendo que ele tá gritando mais fácil, né? Mas ele tá nos 7 pontos ainda, né? Vamos lá, amigo Vamos lá, amigo Vamos, Aphrodite Vamos, Aphrodite, vamos, Aphrodite, vamos, Aphrodite, vamos, Aphrodite, resolve a vida aqui É um forte, né? Sua gente Aliada Querida Derrida Fá! Fa! Que? Fa na areia Fa na areia Seja bem-vindo aí, Fa na areia Primeira vez aqui na live Não me recordo do seu nome Em algum outro momento aqui Nossa! Que que ele tá fazendo ali com Aphrodite? Senão ele tá batendo PH E quais são os seus nicknames No Youtube? Alguém costuma comentar lá nos vídeos do Youtube? Que se Comenta talvez eu lembro De vocês, né? A fotinha de vocês Aqui não tem foto, né? A Twitch poderia colocar a foto, né? Tchau